Agora eu vou preparar para vocês um arroz de cordeiro, que é um prato tipicamente mediterrâneo, usando vários ingredientes típicos dessa região toda, que é o sul da Europa, norte da África, Oriente Médio, que é berinjela, tomate, cebola e vamos colocar a carne predominante nessa região, que é a carne de cordeiro. Vou preparar com o pernil de cordeiro desossado, mas vocês podem fazer também com o pernil de cordeiro com osso ou até mesmo com a paleta de cordeiro. No final nós vamos misturar arroz branco, então nós teremos um arroz de cordeiro e o detalhe mais importante do prato, ele é feito com a cachaça, que é uma cachaça muito especial, que se aleta Antônio Rodrigues. Para o nosso arroz de cordeiro, vou utilizar uma berinjela fatiada, dois tomates fatiados, uma cebola roxa grande fatiada, uma xícara e meia de arroz branco já cozido, uma cebola branca grande picada, uma colher de sopa de alho, pernil de cordeiro desossado, duas colheres de sopa de amêndoas laminadas, o ingrediente mais importante, a cachaça Antônio Rodrigues, e nós vamos cozinhar um cordeiro e meia garrafa de vinho tinto seco. Então para começar o prato, vamos aquecer azeite em uma panela, colocar a cebola e alho. Vamos refogar a cebola e o alho, temperar com sal e pimenta do reino, nosso tempero clássico. Vamos temperar o cordeiro com sal e pimenta do reino dos dois lados e vamos dourar a carne na panela junto com essa mistura de cebola e alho. Em seguida, uma etapa muito importante, vamos colocar a cachaça Antônio Rodrigues e vamos flambrar com cordeiro nessa mistura de cebola e alho. Em seguida, vamos acrescentar o vinho tinto e após o vinho tinto, vamos acrescentar água e colocar uma folha de louro. Vamos abaixar o fogo e cozinhar lentamente. Numa outra panela, vamos preparar os legumes, aquecendo o óleo e colocando cebola roxa, um pouco de alho, berinjela e tomates picados. Vamos temperar os legumes com sal e pimenta do reino moída na hora mais uma vez. Fundamental aqui, colocar também a cachaça Antônio Rodrigues para dar mais sabor aos nossos legumes e vamos flambar. Os legumes vão ficar maravilhosamente dourados e bastante aromáticos. Depois do tempo de coxão do cordeiro, vamos fatiar a carne. Ela vai estar um pouco mal passada, talvez ainda, por dentro. E vamos aquecer numa panela, junto com os legumes e com o arroz já cozido. E uma etapa muito importante é colocar um pouco do molho que ficou na panela. Esse arroz tem que ser um arroz molhadinho. Vamos colocar em pratos individuais. Por cima, salpicar amêndoas levadas ligeiramente ao forno e um pouco de coentro fresco. E vamos degustar com a cachaça Antônio Rodrigues. E vamos lá. E vamos lá. O que é isso?